E aí, você consegue ser muito rápido também? Eu quero saber! Vamos lá! Deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal em 5 segundos! 5, 4, 3, 2, 1 E aí, conseguiu? Deixe nos comentários! Ei você, deixa o like aqui e subscribe aí e subscribe aí Ei você, se inscreva aqui e dá gostei aí E dá gostei aí Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox Aqui no canal, onde nós iremos nos tornar os jogadores super-heróis Mais rápidos do mundo! Eu, menino gato, estou muito ansioso E claro, eu não estou sozinho Eu trouxe comigo a minha super amiga Corujita Corujita! Euzinha mesmo! Ela mesmo! A minha linda princesa! Vai pegar uma bolinha Ai eu vou lá pegar uma bolinha Ah não, eu vou, eu vou, eu vou Ai não, não Eu não gostei não, sai daqui de perto de mim Me desculpa, é porque eu estou sendo uma pessoa muito rápida Corujita, eu tenho uma coisa para te falar Um super segredo Não, quero ouvir Não, mas é sério, agora é importante Assim, para quem não sabe Essa é a continuação do vídeo da corrida que a gente fez E se vocês querem que eu grave mais nesse mapa Tem que deixar muito like E também se inscreva no canal Caso eu ainda não seja inscrito Para mim continuar gravando nesse mapa sensacional Isso é mega importante Assim, eu vou contar um babado para vocês Eu estava aqui dando uma volta Bem pleno, de boa Até que de repente negociaram comigo e me deram um item Você quer ver qual é a minha... Ai que legal, eu quero, eu quero pra mim Mas cadê você, eu não estou te achando Porque eu estou dando a volta Oi, ó Vem cá do meu ladinho Que agora tu vai ver a grande transformação Ó, eu vou usar ela Ai, peguei Você não viu Meu Deus, olha Agora eu estou muito rápido Olha o meu pulo Meu Deus Nossa, eu não consigo ver É porque eu sou muito... Você está muito rápido Sorte, rápido E ainda mais Eu faço uns pulos grandes E o melhor de tudo Agora é quando eu pego essas bolinhas Eu ganho mais dinheiro do que antes Ai, eu estou emocionado, gente Olha só E você também quando corre fica igual... Quando você corre, você fica com rabo de... De tigre Rabo de tigre? Mas tu é louca Eu acho que eu não tenho rabo de tigre É verdade Isso não parece ser um tigre Fica igual um rabo de tigre Ai, mas tu é um louca Parece amarelo com preto Não, não parece, não O bom é que pelo menos agora eu não vou mais precisar Ai, outra bolinha Sim, sim, stence Stence Nossa, tá bom o inglês aí na linha Stence, stence, stence Ai, é que é o teu nome? É steps Steps? Eita, estão negociando comigo Gente, eu não tenho muita coisa assim Eu só tenho esses itens Eu quero negociar agora com a minha amiga Corujita Um item pra ela Não, não precisa Obrigado, ó Eu vou negociar contigo Tá, Corujita Clica ali no negócio de troca A parte vermelha, você tá vendo? Que tem duas flechinhas no lado esquerdo Pô, tem uma coisa piscando Então, clica lá E clica em accept Accept que vai aparecer que eu quero negociar contigo Accept? Ah, tá Tá no verde Isso, aceitou? Lá embaixo pode clicar em accept Boa, agora eu tirei o item Agora faz o seguinte Ó, você vai ali Onde tem aquele raiozinho Eu tô mais rápida? Não, você não tá mais rápida Não, espera Você tem que equipar ela, né, burra? Agora você clica ali na coisinha rápida Ali, ó De velocidade Que é tipo um raiozinho E aí tu clica no item que você quer usar Que é a bolinha, né O único que tu tem Clica em equipe Pronto Bolinha Equipe É, é Boa, agora você tem uma bola atrás de ti Yeah Ah, agora eu tô mais rápida, gente Olha aqui eu É E o melhor de tudo Agora tu vai ganhar mais dinheiro também Yes Pront 225 steps É, agora tu vai ganhando mais Cada vez mais Tu vai ser a jogadora mais linda e rápida do mundo Mas tudo bem Agora eu já acho Eu já acho assim que eu posso Entrar nesse grande mapa Que é o original map Que precisa de 50 mil steps Nossa, olha aqui 200 e pouco Mais 25 Que legal Mais 25 Ai, eu mudei, gente Agora eu tô em outro mapa Isso aqui é tudo só pra mim Eu posso pegar o mundo Eu tô pegando mais 150 steps Ah, e o inglês também Tu não tá pegando muito bem Mas não tem problema 225 steps Meu Deus, Corujeta Aqui tem uma nave espacial Eu acho que ela quer Minha Biduze Por favor, não Minha Biduze Eu sou um super herói legal Eu acho que essa máquina aqui Que é dos aliens Tá peidando Porque tá saindo uma fumaça verde Nossa, a verde? Como assim? Você sabia que alienígena Espeida é uma Corujeta Que nojo É, é bem nojento Você é uma alienígena ou não? Uma alienígena Sou uma Corujeta Uma Corujota Mas beleza Ai, sai da minha frente E o melhor de tudo, gente Que eu tô parecendo aquele super herói O Flash misturado com O Homem-Aronha Porque eu fico andando em cima dos prédios Das construções Jogando a minha Terra Invisível Que na verdade é só um pulo grande mesmo Mas isso é pra lá O que é isso? Dá pra ficar Tá indo nas estradas Nas estradas tem bastante bolinha Sabia? Dá pra ficar bem devagar Dá pra ficar bem devagarinho De novo O que é que você tá falando assim? Você ficou lento? É, eu tava testando os portais Que tem aqui em cima Agora, além de ficar muito rápido Eu posso ficar muito devagar Ou pouco devagar Veja se não é legal Ah, tá bom Entendi Demais aqui, gente Muitos steps Uma pena que eu dou uns pulos bem grandes, né? Aí, tipo, é difícil ficar pegando Mas eu tô pegando tantos steps Que você nem imagina Então, eu também tô pegando Bastantes steps Ah, vai ter corrida Eu vou participar da corrida Posso fazer uma pergunta? Só um minutinho Que eu vou ter que participar De uma corrida, Corugita Agora E aí, assim Eu tô tendo um problema Ah, eu também quero participar É só clicar em Join Lá em cima Race, come down Vai, vai Join E aí Pronto Vai começar Não sei se tu chegou Não adianta mais Ai, gente Eu vou chegar em segundo lugar Ah, não Não valeu Tem um cara Mais rápido que eu Ai, eu quero participar Eu fiquei em segundo lugar E eu achando Que eu estava arrasando Mas tá Deixa pra lá Não tem problema Já dá pra mim agora No Vulcano Steps Que é o outro mapa Gente, olha que legal Isso daqui Eu não tô nem acreditando É realmente um vulcão A vaca vai ser um vulcão, né Se o mapa é vulcão Steps Vai ser o que? Um gelo? Não, né Ai, meu Deus Eu fiz uma loucura Agora Nossa, eu tô tão rápida Que parece que eu nem tô correndo Parece que eu tô tremendo É, você tá toda se tremendo Ai, que legal isso aqui Gente, eu tô muito emocionada Ai, como é que eu tô fácil Como é que eu tô Pra entrar É join, join, join Ai, join, join, join Fui Boa Vamos lá Vai, eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Ai, de novo Esse cara é ridículo É muito bom, Corujita Ele não devia estar no nosso mapa, não Vamos tirar ele daí Ó, mas pelo menos Eu sou o segundo mais rápido Eu tô entre os mais rápidos Mas assim, ele tá atrapalhando a minha vitória Então assim, eu queria que ele saísse Ai, eu tô em quem? Em quantos que eu tô? Em último Brincadeira, Corujita Nossa, eu peguei 300 steps Ai, meu Deus Eu tô na lava, gente Tomando um banho aqui bem quentinho, né Ai, que banho delicioso Dos super-heróis Aqui tá muito quente Eu acho que é porque tem muita lava Quero ser Ué, tô me afogando Brincadeirinha Estou super bem Porque eu sou um super E o que servem aquelas bolinhas ali? Pra gente ficar mais rápido? Aquelas bolinhas são dinheiro Pra você estar indo nos portais E ainda assim comprar algumas caixas Misteriosas Então, será que eu já posso ir? Eu tenho Speed 72 Você tem 14 mil 72 Speed, né? Speed Tá bom, eu não sei Talvez você consiga ir Em algum portal Mas talvez demore um pouco mais Se eu fosse você Eu ia pegando mais Vai pegando mais steps Minha frua Minha frua de caju Ah, mas daí vai acabar o jogo Não adianta de nada Quem é que tá negociando comigo? Ah, o menino Acho que nem tá aqui Posso negociar com você? Não, você não pode negociar comigo Porque eu não tenho mais coisa pra te dar Não é, louca? Tem sim Ok, eu tenho uma coisa que eu tô usando Mas eu tô usando, né? E não posso te dar Olha essa rampa Que bonita Não pode me emprestar Depois eu devolvo? Você não vai devolver Ó, reescondal Vamos para a próxima coisa Ai não, esse cara não, né, gente? É eu que eu tô pensando Isso aqui, ó Tem 10 milhões Não dá nem pra competir com ele Já vai, daqui a pouco 3, 2, 1 Eu já sei que eu não vou conseguir ganhar Já sei que eu não vou conseguir ganhar Ai, de novo Quase que eu ganhei Ai Acho que eu fiquei em quinto Ai, eu tô me sentindo Eu sempre fico em segundo Eu apareço em quantos lugares que eu fiquei? Em qual lugar? Não aparece É porque você tem que ver uma coisa, Corujeta Você tem que analisar A sua posição, entendeu? Ô, bobão Fica roubando as minhas bolinhas Eu quero Vamos lá, gente Vamos todos Ó, tô aqui no reescondal Só vim, tá bom? Só vocês virem seguimores Pra gente começar Ó Atenção que vai começar essa corrida E eu não tô pra brincadeira, não, tá? Agora eu não estou para brincadeira Eu vou ganhar isso aqui agora Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu tô indo Eu acho que eu estou Ah, eu cheguei pra ter esse cara assim, gente Só que tá uma 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 ladroagem Cheguei eu Ah, mas eu tô muito bem Eu não vou ficar triste, não Pessoal, olha só Esse videozinho vai ficando por aqui, tá bom? Se vocês gostaram Deixe seu like Ou seja, gostei E também se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Porque nós evoluímos muito No vídeo Da nossa série aqui, né? De corrida De rapidez De homens mais rápidos De super-heróis Super-rapidões Então, assim Comparado ao último vídeo nosso Aqui A gente tá muito bem Então, gente Se vocês querem a continuação desse vídeo Tem que deixar o gostei E também se inscrever no canal Porque eu tenho certeza Que logo mais Eu vou chegar sempre em primeiro Agora eu cheguei assim Empatado De qualquer cara, né? Ela chegou um milésimo Também Eu cheguei em quinto É Mas todas as outras vezes Eu fiquei em segundo Ou seja Eu sou um dos mais rápidos Desse joguinho aqui, né? Do mapa que a gente tá Então, gente É isso mesmo Um super-beijo Deixa o gostei Se inscreva no canal E super-abraço Do amigo de vocês Eu, Minho e Gato O mais rápido de todos Corujita A mais quase rápida Fui Super-beijo Beijocas Tchau